O presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, afirmou que irá à sede da CBF para propor a medida de torcida única em todos os jogos realizados no país durante o período de um ano. A iniciativa do dirigente pernambucano vem no dia seguinte ao atentado sofrido pela delegação do Fortaleza após a partida contra o esporte na Arena de Pernambuco pela Copa do Nordeste. Evandro disse que essa medida serviria de alerta para que o torcedor de bem consiga se pôr sobre essa minoria que ele classificou como sendo marginal por conta das atitudes agressivas.